Hoje de ti estou ao vento, mas não me sais da lembrança Estou sempre na minha mente, os meus tempos de criança Estou sempre na minha mente, os meus tempos de criança Hoje de ti estou ao vento, mas não me sais da lembrança Eu sinto grande saudade e um enorme desejo De lembrar a mocidade, nos campos do Alentejo De lembrar a mocidade, nos campos do Alentejo Eu sinto grande saudade e um enorme desejo Os rachos de montadeiras, que cantavam no estrigar Suas cantigas brasileiras, eu não esquecerei jamais Os rachos de montadeiras, que cantavam no estrigar Seja grande saudade e um enorme desejo Eu sinto grande saudade e um forte Seja grande saudade, que cantavam no estrigar Seja grande saudade, que cantavam no estrigar Beja-te és valenzão, serpa, trindade e ferreira. Beja-te és valenzão, serpa, trindade e ferreira. Oh minério São Domingos, oh glamoura, vidigueira. Beja-te és valenzão, serpa, trindade e ferreira. Beja-te és valenzão, serpa, trindade e ferreira. Oh minério São Domingos, oh glamoura, vidigueira. Cuba e Vila de Prades, ouro e que terra de história. Cuba e Vila de Prades, ouro e que terra de história. Vila 9 de São Bento, grande uma santa vitória. Cuba e Vila de Prades, ouro e que terra de história. Cuba e Vila de Prades, ouro e que terra de história. Vila 9 de São Bento, grande uma santa vitória. Figueira dos Cavaleiros, perro guardem ao fundão. 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 Beiros e Vila Fernando, Souzélico e São Vicente São Romão é terra bela, é terra de boa gente São Romão é terra bela, é terra de boa gente Oh Elves, tu és cidade, e Porto Alegre também Oh Elves, tu és cidade, e Porto Alegre também É pura cidade linda, e o nosso Alentejo traz É pura cidade linda, e o nosso Alentejo traz Pobo de Campo Maior, escutem com atenção Pobo de Campo Maior, escutem com atenção Façam lá a nossa festa, a mais linda da nação Façam lá a nossa festa, a mais linda da nação Façam lá a nossa festa, a mais linda da nação Pobo de Campo Maior, escutem com atenção Pobo de Campo Maior, eu volto a repetir Pobo de Campo Maior, escutem com atenção Quero ver as nossas ruas, como o jardim a florir Pobo de Campo Maior, escutem com atenção Delicada da cintura Pobo de Campo Maior, escutem com atenção 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 Eu gosto do Figo Manco, da Figueira Rivaldia Gosto das moças do campo, olha a minha simpatia, eu gosto do Figo Manso, da Figueira Viva Aldia. Gosto das moças do campo, olha a minha simpatia, eu gosto do Figo Manso, da Figueira Viva Aldia. Pelo carinho que me deu, o seu povo acolhedor, pelo carinho que me deu, o seu povo acolhedor. Pelo carinho que me deu, o seu povo acolhedor, a São Bento do Curiço, que canto com muito amor. Alter do chão, terra linda, de tradição amarelo. Alter do chão, terra linda, de tradição amarelo. Tens uma linda pontinha, de frente tens o castelo. Tens uma linda pontinha, de frente tens o castelo. Tens uma linda pontinha, de frente tens o castelo. Alter do chão, terra linda, de tradição amarelo. Linda fila da mesquita, onde um dia lá cantei. Linda fila da mesquita, onde um dia lá cantei. Lá deixei muitos amigos, que eu nunca esquecerei. Linda fila da mesquita, onde um dia lá cantei. No meu modesto cantar, com inteira devoção. No meu modesto cantar, com inteira devoção. Na alegria lembrar, não veias no coração. Na alegria lembrar, não veias no coração. Na alegria lembrar, não veias no coração. No meu modesto cantar, com inteira devoção. O mais alto monumento, onde a vila tem raiz. O mais alto monumento, onde a vila tem raiz. Mostra a construção do tempo, junto à igreja matriz. Mostra a construção do tempo, junto à igreja matriz. Mostra a construção do tempo, junto à igreja matriz. O mais alto monumento, onde a vila tem raiz. Caldeias no coração, com trama de ponte-son. São rosas de estimação, montagem de ponte-son. São rosas de estimação, montagem de ponte-son. São rosas de estimação, montagem de ponte-son. Linda vila da esperança, é rochas e decolados. São filas do Alentejo, para ficarmos enamorados. Linda vila da esperança, é rochas e decolados. Linda vila da esperança, é rochas e decolados. Passei por Vila do Rio, fui parar a São Fernando. Encontrei lá bons amigos, levei o dia cantando. Passei por Vila do Rio, fui parar a São Fernando. Passei por Vila do Rio, fui parar a São Fernando. Música. A CIDADE NO BRASIL